Só queria falar que a minha Marcy foi canônica Eu queria falar que meus ovos estão peladinhos Como que cê sabe, mano? Meus ovos estão peladinhos Ah, entendi seus sogros Falei meus ovos Entendi sogros Falei ovos Que interação de chaves do caralho Eu saio do grupo, xerecas Que porra Se virar Gator, você deve ser o novo dono do grupo Eu sou? Eu sou líder, porra Ou ele me deu Eu dei Dia menos gay, Gator O Gator não consegue ter líder sem dar pra mim, cara Como é que porra? Fudeu, gente, caímos contra o Messi Fudeu Toma soco, vagabunda Eu mato a mulher no soco Dutra, depois de chegar em casa Oi, eu fiquei Cadê o tanque? Peguei curva Dou a cara Outra facada Dutra, quando chega em casa Tudo isso, a história de vida deles Oi, Heitor Heitor, cê tá vendo? Cê tá, Heitor? Eu vi o Joguinho com o Uruguotango Joguinho com o Uruguotango Já que essas 1900 dano que eu dei Só foi no suporte Vocês não morrem Porra Foi janela inando, pô Se eu não matasse alguém Eu dava o cu E o Lúcio bitou Ele foi pra 4600 De dano Também era meio ruim Pra eu ter aquecido antes O que? Seu pau? Eu queria ter chegado o pau no caderno Será que isso ajuda a aprender melhor? É, cê tá comendo o livro, pô É verdade? Caralho Eu não acho que é assim que funciona Olha o seu mortal Olha o seu mortal Olha o seu mortal Matei Morreu Morreu Eu matei, né, pô Óbvio que morreu Eu só queria falar que ele morreu Obrigado Ela calma Caralho, olha isso aqui Parece um cu Nem fudendo Como é que eu nunca tinha reparado nisso? Aquela kill de... Que deram tudo pra você Ai, dançam dano do caralho, pô Nossa senhora Eu ganhei uns 3k de dano só nessa porra aí Alguém generalmente sabe Me dá uma explicação científica Por que que eu tô acordando E por algum motivo Por que que eu tô acordando? Caralho, ele realizou que está vivo Não, não É que eu tenho mordido minha língua Eu tô todo dia acordando com a língua mordida E eu tô com raiva Não é você que tá mordendo Eu durmo eu Eu durmo com o passo trocado Sai daqui Desculpa, Toma Eu vou tentar ser menos agressivo Ah, mas eu tô dando uma flechinha gostosinha Eu tô dando até de bater uma pinheta gostosa agora Eu odeio quando os caras usam o ultimate só pra me matar, véi Quando eu dar uma gozar no colo do útero da tua mãe Eu sou errado Ah, mas se cada flecha o Hans faz uma editação Mas eu não tenho munição infinita Quer dizer que ele medita 24 horas por dia? É, cada flecha que... É, cada flecha que... É, cada flecha que ele enfia no rabo Demorei tanto tempo pra fazer piada que não faz nem sentido mais Se eu jogar mal é porque eu não vou acostumar com esse monitor Esse monitor não é giganteiro, ó Foda-se Queria saber como que o Raio joga com um monitor de 27 colegadas, cara Como, véi? Não, você tem que virar o pescoço, porra, pra olhar pros vagos Caralho, nunca comeu comida boa na vida Só comeu lixo Agora que finalmente tem alimento na mesa Ele fala, ah, como é que vocês comem comida normal? O bosta é tão bom Põe o campo de treinamento, não tô aguentando mais Não vou pôr, só porque você deu uma de menininha Boss Raid? Que que é isso? Vai entrar Qual o jogo do cara? Que modo de jogo fantástico que eu achei Pikachu selvagem? Eu não acho que isso é um Pikachu Ah, eu queria matar o Pikachu Caímo contra o Keijo 1 Para meu povo da Coreia do Norte Pô, eu quando melhorei meu PC achei muito melhor a joga de Doom Vamos ver se tua gameplay melhora também Aí, ó Melhorou porra nenhuma O game tem um peru não, cara Ô, Padricks O PC do Fusep Do Kiss Agora Roda Overwatch O PC do Fusep Agora Roda Overwatch Vamos Bora, moleque Ô, Lesk, agora o Pise vai jogar bem A gente vai poder não ficar calado Então Olha, eu não queria ser português de malas notícias, Pedricks Mas Eu não consigo jogar Doomfist assim Nem se eu passar três anos jogando com essa porra desse boneco Não consegue jogar mal? Eu sou um deficiente visual, pô Perdemos um pouquinho de um, rapaziada Coreia do Norte venceu dessa vez Vamos Não é Coreia do Norte É Coreia Popular, amigo Mais respeito Cara, é Coreia Popular Sabia que o Bob Esponja Costa Quadrada é uma puta de uma referência à Torre Gêmeas De um nove de onze de setembro? Nove de novembro? Nove de onze? Gente Um Honda Civic passou em cima do Hayabusa De algum plano de dor Deve ser cômico Deve ser fictit sexual isso daí que você falou Não vou mentir que eu nunca imaginei Mas agora que eu imaginei Meu pau tá doido É isso aí Coisa, Fizete Já bota alguma coisa Aqui, acho LGBTQIA mais 20, tio Ah, velho, você botou essa potícia aqui Achou, graças a Deus Que é isso que eu sou Achou, graças a Deus Não vou ter que interagir, confiável Você não tem noção da dificuldade que eu tô pra olhar pra essa tela O bagulho é gigante Parece uma televisão Ai, meu Deus do céu Como meu monitor é gigante Ai, buu Eu sou fantasma da formatação, Pedricks Buu Eu sou fantasma da escola Eu sei do que vocês estão falando Ele claramente não tem medo desse fantasma Ô, Lesk, ele tem muito medo desse fantasma Inclusive, ele tem medo de ir nele Ir nele? Pô, cara, iria num fantasma É burrice também, né? Vamos concordar Vê os diabos O fantasma vai fazer o quê contra mim? Vai bater uma porta? Pode dar Não, não vamos falar de perder a virgindade aqui não Porque eu sou ganhador, porra Eu nunca vou perder Ninguém falou disso Ninguém falou disso Ninguém falou disso Ele já tava jogando pra não falarem É que ninguém perde nessa porra, não Só o Hayabusa jogando no competitivo Isso aí perde Que tal, caralho As últimas 5 eu não perdi, mano O time perdeu Eu nunca tô derrotado As últimas 5 eu não perdi E a família perdeu Saudade joga essa porra Dito por ninguém na vida Outra coisa que eu também consigo agora, Lesk É botar a sobreposição do Discord Nossa, que legal Inovante 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 Vai se fuder aí O que a foto da escola faz, Heitor? Eu ia até criticar ele por ser invejoso Mas depois do inovante Se alguém tiver sacado um suzum no meu pé Eu teria matado 3, cara Eles são as piores mentiras da vida Ele falou Ele falou com tanta confiança Só quem participou da Baleanjo vai lembrar a pedrada que foi É muito assustador um bagulho desse Tipo assim, agora que eu sou velho Eu entendo que será a maior fake news da história Tá ligado? Não era não Eu conheci uma galera que você matou a pedrada Eu falei isso, cara Você tirou? Pô, Pedrinho Cê se meteu aqui com uma maçã hoje, cara, ó Que é isso? Que é isso? Comprou um PC novo Agora tá nervoso Eu finalmente tirei o aparelho Sou o homem mais lindo do mundo Caralho Hoje o dia foi bom O cara tirou o aparelho Eu ganhei um declado hoje, mano Porque o meu dia foi bom Hoje eu arrumei meu quarto O meu dia tá normal Tipo, básico Alguém perguntou alguma coisa Pra porra do Tassio Pelo amor de Deus, véi Se for essa lógica Ninguém perguntou pra você não Também Eu? Cê é retardado Tô te defendendo o deficiente mental Eu não defendo mais também Cê fudeu Ninguém perguntou nada mesmo É um animal, o cara Pinguei Pra defender ele Ele vai lá Tá tacando o bordo O advogado é um bordo Ganhou uma causa no tribunal Fala pro juiz Valeu, filho Nunca mais eu faço de novo Não fez mais sua obrigação Valeu, juiz Os de verdade Eu sei quem são Primeiramente Cê nem tava lá pra saber Tá ligado? O juiz fala Você é inocente Como é que cê sabe? Hoje chega pra dormir gostoso Porque eu tô cansado Dormir cansado é muito bom Pô, eu já acordei 7 horas da manhã, véi Fui lá cobrar minha mãe Falei Ué, cadê? Cadê a louça lavada, véi? Ninguém precisa de padrão Cada um com sua beleza natural O resto da música, Pedro, ele cante pra mim Eu só sei a parte do Ué, mas você não tinha medo de molhar É só essa parte que eu sei Não é bem assim Não é bem assim Não é bem assim Claro, não Minha mãe tá gritando comigo Por que será? Não vai na escola? Não é porque ele tá jogando Pro watchtard pra caralho É porque ele não foi na escola Volta aqui, volta aqui, cara Volta aqui Eu? Sim Eu tô sozinho Eu? Eu? Ele é da puta Eu? Fala um joguinho pra eu testar aí, mano Baixa Dark Souls O que espadou por Dark Souls 3 Se ele é jogar o 1, ele enfia o controle no cu Eu comprei o controle pra Borne 1 Eu comprei o controle pra enfiar no cu Ah, não achou a partida Acho que eu vou quitar Você disse até a chapa Mas agora eu quero dormir Não vai dormir, mano Mano, eu entro de bomba sim Porra Que cara mais respeitoso Bao 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 Cale Bao Tchau, 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 tchau.